A fraude que o seu filho possa acessar a internet sem que seja o alvo de um infrator sexual, nós não vamos ter liberdade. Nós vamos ter uma semi-liberdade, uma pseudo-liberdade. Então nós temos que garantir a segurança. Então, por exemplo, quando é que a gente tem acesso a log? Em uma investigação formal. Então, por exemplo, uma vítima... Um mandato de busca e apreensão. Uma vítima procura a autoridade policial e fala, olha, a foto da minha filha de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, foi publicada em um site tal. O que é que a polícia faz? Instaura um inquérito e pede o log. Fala, qual o log de acesso, de conexão que postou essa imagem? Aí a empresa informa, olha, o IP que postou essa imagem é o IPX do provedor tal. E nós, então, vamos ao provedor tal e perguntamos, qual o local de conexão? Porque não é qual a pessoa, porque o IP não indica pessoa. Indica o local. O local. Depois do local, nós fazemos um trabalho de inteligência. Ele vai ao local, faz o levantamento, quem seriam as pessoas que possam residir ou transitar naquele local, para depois uma busca e apreensão para localizar o equipamento, porque se não tiver equipamento não vai ter a materialidade e a identificação da autoria, para depois da análise pericial desse equipamento conseguir imputar o autor. Quer dizer, a questão... A autoridade, ela só defere isso, a autoridade só vai deferir a quebra desse sigilo, se for comprovado que houve início. O que é que nós estamos conversando? Isso é bem diferente, doutor Sobral. O que é? Porque o registro da navegação... O registro da navegação, do internal, é diferente. É diferente. Então, eu queria dizer uma outra coisa. Nós temos dois tipos de lógica. Será que estamos falando duas línguas diferentes? Nós estamos falando uma outra coisa. É importante a resistência que teve no Brasil contra o vigilantismo, porque eu queria deixar claro, todo brasileiro no marco civil da internet tem o direito de navegar sem ser vigiado. A não ser que ele tenha indício de... Navegação passiva. Exatamente. Todo brasileiro tem. Será que eles estão falando as mesmas coisas? Eu estou desconfiando de que não, hein? Aí é que está. Sabe o que acontece? Os dados da pesquisa que vai sair agora do Comitê Gestor da Internet mostram que essa questão... O que crime que cresce na internet? Que crime que cresce? É exatamente os crimes de spam, de... Exatamente. É um saco também. É uma invasão violenta. Agora nós queríamos fazer uma estreia aqui, que é um link que eu estava muito ansioso para chamar. Meu querido Léo Madeira, você está onde, meu querido Léo? Estamos estreando a sua presença no MTV Debate. Bem-vindo e boa noite, meu querido Léo. Boa noite, Lobão. Boa noite, amigos da mesa. Eu estou aqui no Mackenzie, em São Paulo, região central de São Paulo, acompanhando atentamente a discussão, juntamente com a Lilian. Tudo bem, Lilian? Tudo bem. Lilian é a primeira anista de publicidade aqui no Mackenzie. Como é que você se posiciona, Lilian, nesse pay-off, nesse dilema de liberdade, privacidade, vigilantismo, como disse o professor Amadeu? Como é que você se sente como um usuário de internet nesse contexto, digamos, inseguro? Ah, eu acho que assim, eu uso muito a internet. Eu acho que é uma via de comunicação, uma via de informação muito grande. É um local que, assim, hoje em dia é muito importante para várias idades, crianças, adolescentes, adultos. E eu acho que o limite, se for imposto na internet, em certo ponto de vista eu acho correto. Mas eu acho que tem que existir o limite do limite. Exato. Porque a internet é uma via muito importante hoje em dia, muito, para comunicação, para informação. Então, eu acho que tem que sim colocar um limite, porque tem muita coisa acontecendo ultimamente na internet. A gente vê casos de crime, muitos outros tipos, e que acaba causando muitos problemas. Então, eu acho que tem que ter sim um limite imposto em algumas coisas, que as pessoas ficam inseguras de acabar usando a internet para o seu próprio bem. Quem compra informação, qualquer tipo de coisa, acessar seu próprio e-mail, você não sabe quem pode estar acessando, o que pode estar acontecendo. Então, eu acho que tem que sim ter o limite. Mas também, se esse limite acabar sendo muito pesado, assim, no caso, a gente vai perder oportunidades, a gente vai perder informação, meios de comunicação entre as pessoas, que hoje a internet é muito importante. Controle é desejado, mas o controle sobre o controle é ainda mais. Porque a liberdade é mais importante do que o controle para você, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A liberdade, eu acho muito importante. Eu acho que a liberdade da internet é uma coisa muito importante para a gente hoje em dia. É um dos certos da discussão, né, Lobão? O limite entre a liberdade e o controle, que é exatamente isso que vocês estão discutindo. Aí passo de volta para você. Falou, Léo. Por favor, Paulo, com a palavra aí, por favor. Esse debate no Brasil, ele tem um marco. E o marco foi a aprovação na lei, no Senado, a chamada Lei Azeredo. Quais são os aspectos que a Lei Azeredo contemplou? O primeiro aspecto é o seguinte, baixar a música é crime ou não é crime? A Lei Azeredo entendeu, baixar a música é crime. Portanto, essa ideia, esse debate, tem por trás interesses econômicos. Na Europa, nos Estados Unidos, é o seguinte, é a indústria do copyright, as gravadoras, a indústria de Hollywood, porque elas não querem que baixe música e querem criminalizar esse tipo de prática. Então, esse tipo de legislação... Não, eu quero só falar um parênteses. Mas ainda quero continuar. Quero continuar depois do Paulo, por favor. Depois do... Eu só queria saber, o conceito de crime de música, isso é um consenso de que é uma babaquice? Eu acho que no Brasil... Eu acho que é uma babaquice, mas no Brasil tem gente que defende que a propriedade intelectual, nesse plano, tem que ser protegida. Segundo... Para mim, há dúvidas para a minha pessoa mesmo. Segundo, sobre a questão de crimes. Eu faço um busque. A questão de crimes, até onde você garante a segurança e até onde você garante a liberdade? Talvez esse debate que esteja... Essa é a fronteira, né? Essa é a fronteira. Então, eu queria discutir essa, o que eu entendo que seja essa fronteira. Eu queria só pedir a vocês um pequeno intervalo, porque nós vamos ter para o break, e nós, imediatamente após o break, retomaremos esse mesmo assunto. Tá legal? Então, vamos lá e voltamos daqui a pouquinho. Bom, mas eu amo. Eu vou pedir a vocês.